Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento circular. Eu vou fazer agora uma questão de movimento circular uniforme. A questão diz assim, o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Calcule a velocidade linear e o módulo da aceleração centrípeta de um ponto da linha do Equador, que se desloca devido à rotação da Terra. Dê a velocidade em quilômetros por hora e o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. E considere π igual a 3. Bom, para a gente fazer essa questão, ele disse o seguinte, que o raio da Terra é de 6.400 km. Ele quer que a gente determine a velocidade linear em quilômetros por hora e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ele também pediu para a gente adotar π como se fosse 3. Então, se eu tenho o raio e quero saber a velocidade, eu posso pensar da seguinte maneira. Olha só. Para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Certo? Então, eu posso escrever essa relação da seguinte maneira, que velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Mas eu não tenho a velocidade angular, eu só tenho o raio. Então, eu posso pensar de forma análoga à velocidade linear, que é o quê? ΔS sobre ΔT, ou seja, espaço sobre tempo. Então, a velocidade angular é o espaço angular divididos pelo tempo. Só que esse cara aqui eu vou considerar como uma volta completa. Uma volta completa tem 360 graus, ou seja, 2π radiano. E uma volta completa demora o tempo de 24 horas. Certo? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu pegar e escrever esse cara assim, velocidade angular vai ser igual a 2π divididos pelo tempo e substituir ali, eu sei que a velocidade linear vai ser igual a 2π divididos pelo tempo vezes o raio. Como ele quer a velocidade em quilômetros por hora, eu posso escrever assim, 2 vezes 3, porque é para a gente usar o π como 3, vezes 6.400, que é o raio da Terra, tudo isso divididos por 24 horas. Então, 2 vezes 3, 6. 24 divididos por 6 vai me dar 4. Então, isso aqui fica 6.400 por 4. Então, a velocidade vai ser de 1.600 quilômetros por hora. Beleza? Agora, vamos partir para a aceleração. A aceleração, no nosso caso, é a aceleração centrípeta, que é o quê? V ao quadrado divididos pelo raio. Só aquele que é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, se eu pegar 1.600 e dividir por 3,6, isso aí vai dar um valor de 444,4 metros por segundo. Então, agora é só substituir aqui. Vai ficar assim. A aceleração centrípeta é 444,4 ao quadrado, divididos por, não são 6.400 quilômetros, para eu passar para metros, eu boto mais 3 zeros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, fazendo essa conta aí, se eu pegar 444,4 e elevar ao quadrado, e já escrever em notação científica, eu vou ter 1,97 vezes 10 à quinta, divididos por 6,4 vezes 10 à sexta. Já transformei esse cara também em notação científica. Então, com isso, se eu pegar 1,97 e dividir por 6,4, eu vou ter 0,307 vezes 10 à quinta, vezes 10 à menos 6, porque a propriedade das potências diz que quando ela vai para a parte de cima da fração, ela vai ter seu sinal trocado. Então, eu sei que a minha aceleração centrípeta vai ser 0,307 vezes 10 à menos 1, porque 5 menos 6 dá menos 1. Só que eu não posso representar a notação científica com 0 vírgula. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então, eu sei que a minha aceleração centrípeta vai ser aproximadamente 307 vezes 10 à menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza?